Este menor também foi apreendido na tarde de ontem por tentativa de roubo a uma pedestre. De acordo com a polícia militar, ele usava este simulacro de arma de fogo, quando abordou a vítima, que caminhava nas proximidades da área verde, e exigiu que ela lhe entregasse o celular. Porém, o suspeito não obteve êxito na sua ação. Estava na área central ali e tentou fazer um roubo de uma senhora lá, que tentou roubar o celular dela, mas ela conseguiu escapar dele lá e ele saiu correndo para o lado de cá e umas pessoas conseguiram acompanhá-lo e a gente conseguiu êxito em capturar ele. O adolescente foi detido na zona leste da cidade. Segundo o cabo, ele já possui outras passagens. Sim, ele já é conhecido a gente aí e a gente até avisou ele uma vez, falou para sair desse mundo de crime, porém continuou e hoje foi preso com o celular, tentando fazer roubo no centro. Em entrevista à imprensa, o menor assume ser o dono do simulacro e que tentava fazer o seu primeiro assalto. É meu. Passou? E você usa para quem? Estava fazendo assalto com ele? Na atualidade. Primeiro assalto, primeiro assalto. Primeiro assalto você fez? Não vou fazer assalto assim. Não. Não. Por que você roubou? Para que você queria roubar dinheiro para droga? Para que que é? Não é que eu só. Não é que eu só. Falta de emprego. Não, como é que tá? O adolescente detido foi encaminhado para a delegacia de polícia civil para as devidas providências. O cabo da PM ressalta a importância de não reagir a situações de roubo. Apesar da arma ser de mentira, a vítima pode se confundir e o revólver ser verdadeiro. Sempre a gente orienta a não reagir, né? Vocês podem observar aí na imagem do simulacro, bem feito. Eu falei até para ele que ele teve bastante tempo para fazer. E no momento de roubo, a pessoa se desespera e acaba entregando o objeto dele. E no momento de roubo.